Hoje eu trouxe um perfume da Lab 8 que une qualidade e sensualidade no mesmo frasco. Gente, esse aqui é o The Night, ele tem 100ml e olha essa apresentação, que linda! Ele é um perfume que tem 26% de essência. Gente, isso aqui deixa uma fixação muito boa na sua pele, projeta demais também. Isso eu garanto pra vocês. Ele é delicioso. A fragrância dele é tão, tão gostosa. Sabe aquele perfume noturno pra você sair pra uma festa, pra você arrasar? Se você quer um perfume marcante, que você vai arrasar, vai deixar sua marca, investe no The Night, que vai ser sucesso. Ele é um perfume âmbar baunilha, ele é adocicado, mas ao mesmo tempo sensual. É um perfume bem envolvente, marcante. Ele tem notas de pera, tangerina e bergamota. Ele tem morango também, orquídea, rosa negra, caramelo, baunilha, patioli e café. E temos cupom de desconto pra ficar melhor ainda. Você ganha 12% usando o meu cupom de desconto, que eu vou deixar aqui na tela. Corre lá no site, que sempre tem promoção. E usando o cupom de desconto fica melhor ainda. Já garante o seu, eu tenho certeza que você vai se apaixonar.